Olha só, Antônio Júnior, Santarém ainda vive clima de festa, mas os furtos acontecem tanto aqui na Fernando Guilhom como lá na Moaçara. As ornamentações de Natal estão sendo alvos aí fáceis dos bandidos, pessoas que não tem o que fazer. Primeiro registro que a gente faz aqui nessa árvore de Natal é que as bolas que estavam ornamentando essa árvore aqui foram furtadas, levadas aqui dessa terceira rotatória onde nós estamos. E outro registro que nós fazemos, e esse é o pior, porque a gente passava por aqui e aqui existia um jumento já para compor toda essa questão aqui do Natal. E bem aqui estava o jumento, para compor essa estrutura aqui ornamentada para lembrar o Natal. E foi exatamente aqui que chegou uma pessoa, cortou a mangueira e levou a ornamentação daqui. O que chama a atenção é esse fato, porque primeiro aconteceu lá na Moaçara. O indivíduo tirou toda essa iluminação natalina lá da Moaçara. E agora o segundo registro que a gente faz é justamente aqui na terceira rotatória que levaram o jumento e levaram as bolas também. Ou seja, está virando uma algazar, está virando uma desorganização e as pessoas querem realmente saber quem levou o jumento. E quem seria esse jumento que está praticando esses furtos aqui na cidade de Santarém. Levando essas ornamentações de Natal, já que aí a prefeitura investe esse dinheiro. Aconteceu o primeiro furto na Moaçara, nós mostramos. Segundo furto aqui na terceira rotatória, levaram o jumento aqui que compõe toda essa ornamentação. E as bolas de Natal aqui na terceira rotatória, que ficavam aqui nessa árvore de Natal, estavam penduradas aqui exatamente, Júnior. Nesses lugares aqui. E tudo indica que essa pessoa veio no período da noite, no período da madrugada e acabou furtando. A polícia civil, inclusive, já está em parceria com a polícia militar na tentativa de descobrir quem é esse indivíduo ou essas pessoas que estão praticando esses crimes aqui na cidade de Santarém. Já que a cidade está aí em clima de festa ainda ornamentada e essas pessoas não estão satisfeitas com o que realmente está acontecendo. Uma nova visão para a cidade, mas infelizmente a gente mostra aqui que a parte onde aconteceu esse furto é uma via bastante movimentada e bastante iluminada. Então alguém deve ter visto e quem tiver informações de quem está praticando esses furtos deve entrar em contato através do 190 e denunciar que a polícia quer essas informações e colocar atrás das grades essas pessoas que estão praticando esses furtos aqui na cidade de Santarém.